Oi amigos, mais um vídeo para vocês daqui de Aparecida. Estou aqui na cidade de Roseiras, sentido Aparecida, nesse dia de sábado, né? Nesse sábado. Estou mostrando para vocês a fé de nossos irmãos indo a pé até a casa da mãe. E eu peço para vocês que não é inscrito, inscreva no canal, toque no sininho e dá aquele like para a gente poder mandar mais vídeos para vocês. Isso é bom demais da conta. Então, olha para vocês verem quantas pessoas andando aqui na margem da rodovia Presidente Dutra a pé indo sentido a casa da mãe do Santuário Nacional. Então, eu quero dizer para vocês, reforçando, já pensou se tivesse um calçadão na margem da Dutra para que nossos irmãos não precisassem utilizar o acostamento? Seria ótimo, né? Já pensou se nossos governantes vêem esse vídeo que a gente está comentando e falando aqui sobre esse sentido do calçadão para proteger os nossos irmãos que estão indo a pé até Aparecida? Seria ótimo, né? Tomara que nossos candidatos aí, que está a presidente, a governador, vêem essa ideia que a gente está comentando aqui, fazer um calçadão na margem da rodovia Presidente Dutra para que as pessoas que vêm até os devotos de Nossa Senhora que vêm até o Santuário Nacional para prestar sua homenagem tenha o calçadão para eles poderem vir com segurança. Olha, tem barraca de apoio, gente, também já está montada, esperando as pessoas que passam, aqueles que precisam de algum socorro, né? De algum tratamento, eles já estão ali. Tem vários pontos, né? De socorro, que tem aqui na margem da Presidente Dutra. Ainda é o começo, gente, é o começo. Isso hoje é o sábado, amanhã tem mais, segunda tem mais, terça tem mais. Você vai ver isto muito, muito, muito mais. Muitos devotos vindo a pé para Aparecida. Então, estou mostrando aqui na margem da rodovia Presidente Dutra para vocês verem quantas pessoas que vêm a pé. Muita gente. Isto é fé, gente. Isto é fé. Isto é amor. É, isso é amor de verdade. Então, a gente está sempre mandando vídeo para vocês. Comente aí o que vocês acham disso. O que vocês acham. Comente aí. Vamos conversar. Vamos bater papo. Vamos. Se você já veio, né? Se você já fez esse trajeto, comente aí também como que foi. O que você sentiu. Qual foi a emoção quando você chegou até a casa mãe. Conta para a gente aqui no canal. Conta para a gente no comentário. Como que é. Como que você sente. Certo? Qual é a emoção que você sentiu. Agora, se você nunca viu. Tem vontade de vir. Venha. Venha sentir o que esses nossos irmãos estão sentindo. Agora, nesse momento, indo até a casa mãe a pé. A Polícia Federal já colocou os cones já na imagem da rodovia. Para proteger os nossos irmãos. E aqui, nessa parte, ela vira três faixas. Beleza? Aí não fica sem lado nenhum para a pessoa andar. Beleza, gente? Então, é isso aí. E a gente continua aqui conversando, falando sobre esse calçadão que a gente pensa. Que deveria ter, né? Que poderia existir, né? Então, é isso que eu falo, gente. Deveria existir um calçadão aqui. Para que nossos irmãos não precisassem andar. Se expor no acostamento da rodovia Presidente Dutra. Correndo risco de acidente, né? E se tivesse o calçadão, eles iriam com mais segurança. Na verdade, evitava acidente. Seria bem melhor, né? Olha para você ver. Tem gente nesse lado da rodovia sentido... Que vai sentido Rio. E tem bastante pessoas no sentido São Paulo subindo contra a mão, né? De frente para os carros aqui. Estão dando as costas para os carros. É muito bacana ver a fé desse povo. Maravilhoso. E vocês aí... O que vocês comentem aí ajuda a gente. E vai ter mais vídeos sobre... Eu vou falar sobre nossos irmãos. Eu vou mostrar eles chegando. Com mais volume. Com mais pessoas. E... Eu não postei esse vídeo mais cedo hoje. Porque deu um probleminha aqui comigo. E não deu para mim colocar. Mas eu estou colocando... Mas já estou colocando esse vídeo. Para vocês verem... Como que é a fé de nossos irmãos. É... Tem muita gente... Tem muita fé que venha ter aparecido de a pé. Tem pessoas que andam dois, três dias. Ou mais. Para chegar até aqui na casa da mãe. Isto é bom demais dar conta. Ó... Aqui nós já estamos chegando. Né? Estamos chegando aqui. É... Já na entrada da cidade. Olha para você ver. Olha a casa da mãe. Que maravilha lá o fundo. Isto é bom demais dar conta. Isto é maravilhoso. Não tem dinheiro que pague essa emoção. Quando você vem aqui e avista o Santuário Nacional. Isto é bacana demais. Olha que emoção que esses povos estão sentindo olhando lá. E aí a mãe lá do fundo. Olhando vocês aqui chegando. Beleza gente? Isto é bonito demais. E... É assim gente. É assim que é a fé. E a gente... Eu prometi que ia mostrar os nossos irmãos chegando até aqui. Na casa da mãe. Eu estou... E vou fazer mais vídeos. Acesse aí. E não deixe de comentar. Não deixe. Beleza? Não deixe de comentar. Eu vou ver se eu faço um vídeo maior. Para a gente começar a mandar os abraços também. É... Para vocês. Ó... Eu não esqueci de vocês. Eu, Miguelzinho. E minha esposa Maria. Nós já estamos preparando já. O papel já. Para nós poder... Cada um falar o nome de vocês. Vai... Vai ser dito aqui o nome seus aqui. No canal. Dicas do Baiano. Beleza? E então... Estamos chegando aqui na capital da fé. É... Mostrando nossos irmãos que estão chegando aqui a pé. Tem mais um ponto de socorro também do lado aqui. Do lado do portão da Basílica. Precisa chegar. Precisa de... Com emergência. Tem ali. E a gente vai despedindo de mais um vídeo aí. Beleza, gente? A gente vai despedindo de mais um vídeo. Mas não deixe de assistir nossos vídeos aí. Comente com os amigos. Fala para eles aí. Que tem a Dicas do Baiano aqui. Que mostra bastante as coisas de Aparecida. É... Sempre nós estamos aqui. Falando... É... De Aparecida do Norte. Para todos vocês. Isto é bom demais da conta. E eu venho aqui mesmo. Eu prometo. E compro com vocês. E... Aqui... É a casa da mãe Aparecida. Beleza? Venha para cá. Venha conhecer os pontos turísticos de Aparecida. Venha para cá. Venha andar na Feira Livre. Venha conhecer a cidade do Romero, gente. Venha conhecer a cidade do Romero também. Muito bom demais. O Porto Aguaçu. Onde encontraram a nossa Antinha. Que ela foi pescada por três pescadores. É... Três pescadores. Através da fé deles. Que hoje a gente vem ver muita gente. Chegando aqui na casa da mãe do Santuário Nacional. Até cumprir na sua promessa. Beleza? Então... A gente vai despedir de mais um vídeo. E... Eu peço para vocês não deixarem de comentar aí. Tá bom? Então até o próximo vídeo. Se quiser. Tchau, gente. Fique com Deus amado. Fui, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.